Saiu um relatório com os números mais atuais da dengue aqui em Santa Catarina. Do começo do ano até agora, gente, 90 pessoas morreram por dengue aqui no nosso estado. Estou com o Paulo Métlin ao vivo de volta e atualizando para a gente todas essas informações. Fala, Métlin, o que mais a gente pode dividir de números divulgados hoje pela DIV? E 90 é o mesmo número que corresponde ao número de mortes do ano passado. Em todo o ano de 2022, viu, Márcia? É um número bastante preocupante. Além das mortes confirmadas no dia de hoje, oito estão sendo investigadas. Ou seja, o número de mortes por dengue em Santa Catarina pode ser ainda maior. Agora quero compartilhar com vocês outros números que mostram o cenário da dengue aqui em nosso estado. A começar pelo número de casos. Até agora, mês de agosto, Santa Catarina tem mais de 98 mil casos da doença registrados contra 83.523 lá do ano de 2022. Destaca também em relação aos focos. São 50.630. Já o número de notificações passa de 218 mil. E três municípios têm mais mortes na doença aqui em Santa Catarina. Joinville nunca saiu nessa lista. Inclusive, lidera a lista com 36 mortes. Depois vem Florianópolis com quatro. E Palhoça, também aqui na região, com nove óbitos. E por conta desse cenário, Márcia, o estado recebe essa semana visita técnica de representantes do Ministério da Saúde para debater esse atual cenário. E segundo a DIV, saber como pode lidar o estado de Santa Catarina, lidar com a situação nos próximos meses. A gente, é claro, segue acompanhando toda essa movimentação por parte também do Ministério da Saúde, Márcia. E a gente, é claro, segue falando que o combate à dengue é um combate de todo mundo. Não adianta só o Ministério da Saúde, não adianta só as autoridades municipais, não adianta nada disso se cada um não fizer a sua parte. Simples assim. Obrigada, Paulo Métel, obrigada pelas informações, obrigada pela participação.